De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos sem terra. Eu ouvi isto num bloco de carnaval. Agora vocês me digam se isso é marchinha de carnaval. Uma terra sem amos, a internacional, o tal bloco soviético, eu ouvi a multidão sambando ao som desta música horrorosa, que isso nem samba é, o tal bloco soviético. Aliás, foi o que mais aconteceu nesse carnaval, isto me apavora nesta quarta-feira de cinzas. Um perigo, tinha bloco soviético, no Maranhão tinha o bloco comunas, no Rio de Janeiro tinha o comunas que o pariu, em Belo Horizonte, em Brasília, em Salvador, no Rio de Janeiro o bloco fora Temer, só tinha bloco de protesto, bloco comunista, bloco de petralha, o carnaval transformou-se numa subversão. Em Salvador, milhares, centenas de milhares gritando, fora Temer, fora... Como é que alguém pode sambar, pode frevar? Como é que alguém pode cantar, chefe? Fora Temer, fora Temer, auê, 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 nada a Temer. Olha que coisa horrível. Foi infiltração comunista. Infiltração comunista. Em Salvador, um rapaz, um comunista, um petralha, de cima de um trio elétrico, ele gritava assim, fora Temer, fora Temer. E a multidão, coitada, sem entender o que era aquilo direito, gritava também, pensando que era carnaval. Isto não é carnaval, não é carnaval, meu Deus. É uma infiltração petralha e comunista. Aí fez muito bem o prefeito de Salvador, que ameaçou, está ameaçando punir o rapaz que ficou cantando fora Temer e punir cada folião que gritar fora Temer. Ele vai botar cem mil fiscais nas ruas de Salvador. A pessoa gritou fora Temer, preenche um talão de multa e entrega. Porque ele é bom. Ele tem um estirpe nobre. A estirpe dele vem do avô dele. Teve origem no extinto antigo Campo da Pálvora, em Salvador. É verdade. Também em Belo Horizonte, a nobre, participante, cidadã polícia militar, invadiu um recinto e pegou um monte de fantasia contra o governo. Encheu de cacete os foliões. Fez muito bem. Fez muito bem. Em São Paulo, o pobre do querido João Dória, nosso futuro presidente, se o Bolsonaro não sair, foi vaiado, xingado, chamado de ladrão. Mas ele chamou para o pau. Ele não levou para cá. Ele dizia, venha cá, venha cá. Ele falava bem assim, bem forte. Venha cá, venha cá. É assim que se trata a petralha comunista. Como se fosse um cachorro. Vem cá, vem cá. Escravo, vem cá. Exatamente. Ele deu o troco na hora certa. Mas, infelizmente, os assessores dele arregaram e enfiaram ele dentro do carro. O carnaval de tristeza no Rio de Janeiro. Dezenas de feridos em dois dias. Por quê? Porque devem ter entregado para petistas a direção dos carros alegóricos. No mínimo, porque nunca houve isso. Nunca houve isso. Não é possível que seja um urucubaca. Como estão dizendo por aí. Ah, um urucubaca do Temer. Não é. Não é. Desde que o Temer assumiu, só acontece coisa boa no país. Ele, o Padilha, o Jucá e o Moreira. Essa quadrilha, porque são quatro, não é verdade? Três é trio. Cinco é quinteto. Quatro é quadrilha. Essa quadrilha faz de tudo para levantar a moral, a credibilidade do Brasil. Olha aí o Temer. O Temer convocou o exército e a marinha para impedir qualquer fotógrafo de tirar fotos das férias dele. Mas não foi exatamente por causa das pernas da bela recatada e do lar para não ir para o ar, não. Foi porque seria uma perda de credibilidade muito grande. Vocês já pensaram? Se o nosso Schwarzenegger brasileiro, o Temer, aparecesse de sunga na praia com aquele corpo escultural, Um dia para a credibilidade do Brasil, ele derrubava o Trump na mesma hora. Então, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Este foi o Carnaval Vermelho. Nós vamos dar o troco. Agora, a partir de março, nas ruas, vamos gritar... Bora, Temer! Bora, Temer! Não é muito animado, mas é mais animado do que... Uma terra sem amos, a internacional... Pois que dois, que não! Oh, que absurdo! Vou voltar para o meu refúgio. As coisas não andam boas para o nosso lado. E já estão dizendo que em vez de coxinha, trocaram o prato. Agora são chamados de escondidinho. Tô saindo.